A subchefinha de assuntos internacionais, ela é responsável pelas atividades internacionais do Ministério da Defesa e praticamente são três setores com os quais nós trabalhamos. Um setor da parte de adidos, o setor de adidos que cuida, realiza as interações com todas as adidâncias, representações diplomáticas nossas no exterior, bem como com os adidos acreditados aqui no Brasil. Um segundo setor da parte de cooperação militar, a qual nós realizamos bilaterais com mais de 35 países no mundo, estabelecendo mecanismos de cooperação, seja na área de ensino, ciência e tecnologia, exercícios operacionais, dentre outros. E um outro setor que cuida da parte de missão de paz e dos acordos, dos acordos-quadro do Ministério da Defesa, que é justamente o guarda-chuva, o amparo legal para nós realizarmos todas as nossas atividades. E esta cooperação entre os países estabelece a parte de uma confiança, uma multa entre as partes e promove o crescimento, o desenvolvimento, o conhecimento para aquela atividade a qual nós estamos trabalhando. A cooperação realizada pelo MD Itamaraty no campo internacional se concretiza de várias maneiras. Primeiro, as ações propriamente em questão de operações de paz, por exemplo. Fazemos também a questão da cooperação maior. Vamos ter agora com os Estados Unidos, abrimos toda uma nova área em que é um pouco cooperação, é um pouco desenvolvimento dos dois lados. Vai haver toda uma vertente política, uma vertente também de compromisso, de engajamento, tanto com a indústria de defesa americana, como com a indústria de defesa brasileira. Então, essa é uma parceria, por exemplo, que tem sido muito... Para dar um exemplo concreto de como nós atuamos conjuntamente com o Itamaraty e o Sérgio de Defesa. A importância da parceria entre os dois ministérios é que são dois órgãos importantes do governo brasileiro, do Estado brasileiro, atuarem sintonizados, de maneiras muito sintonizadas. Isso dá uma coerência maior a todas as ações nesse cunho militar e político. A presença, por exemplo, do Brasil nas operações de paz, a assistência que damos a países que, ou de uma população carente ou que está vitimizada, porque sofreram desastres naturais, e que nós, então, atuamos conjuntamente com uma parceria que tem sido muito fluida e muito positiva. A subchefia de assuntos internacionais é o elo do Ministério da Defesa com o Ministério de Relações Exteriores. Em toda essa parte de diplomacia, da política externa vinculada aos assuntos de defesa, então nós estamos trabalhando diariamente, promovendo grupos de trabalhos e justamente ter essa projeção também do Brasil como um todo no exterior, nos assuntos de defesa. E não só é a projeção, é uma troca, como eu disse, é uma cooperação, os intercâmbios, é uma troca de aquisição de conhecimentos. Você dá o conhecimento e você adquire o conhecimento. E você promove o desenvolvimento não só do Brasil, como também dos países ao qual você está cooperando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto